Música Fala ai galera, beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo galera No vídeo de hoje estou aqui no modo história galera, por que? Tô pra trazer um vídeo diferenciado hoje, não é culpa minha galera, eu tô sem internet Minha internet tá horrível, não dá pra entrar no GTA Online Então eu tô tendo que improvisar esse vídeo aqui no modo história mesmo cara Eu vou fazer a corrida em primeira pessoa aqui, pra ficar um vídeo da hora E eu peço desculpa pela ausência do canal, é que esses dias minha internet tá horrível cara Eu não tô conseguindo nem jogar GTA Online Mas eu prometo que daqui pra frente cara, eu vou tomar mais... Eu vou ter mais cuidado com essas partes, já deixar o vídeo pronto pra não deixar vocês na mão galera Eu vou começar a levar o canal mais a sério, porque ultimamente assim, eu tô postando um vídeo a cada 3, 4 dias E galera, eu quero manter a frequência aí diária Vai ser meio complicado pra mim se acostumar a essa rotina Mas eu vou tentar galera, o máximo de vídeo que eu puder gravar por dia pra já deixar pronto, postado no canal E é nóis galera, tamo tendo que improvisar aqui no modo história mesmo velho Porque a internet tá péssima velho, a internet da Vivo tá um caramba mano, tá impossível velho E nesse exato momento eu tô sem internet cara, e eu nem sei se eu vou conseguir postar esse vídeo hoje mano Eu tô gravando aqui hoje no dia 14 mano, eu não sei se esse vídeo sair hoje mano, é muita sorte Porque a internet tá péssima mano, mas só vamos velho, só vamos Vou tentar trazer mais vídeos com mais frequência agora galera, falando sério mesmo Eu ultimamente não tava tão concentrado no canal velho, porque eu tava andando meio desanimado já velho Com vídeo, porque tipo, eu fiquei muito tempo assim com o canal parado, não parado de vídeo Mas parado assim, tipo, não ganhava inscrito, nem nada, continuava sempre na mesma Eu fui acabando com o tempo desanimando velho, mas agora tamo tentando voltar com tudo velho E só vamos mano, se for pra dar certo tem que dar velho, se for pra fazer, vamos fazer direito mano Então só vamos velho, tamo aqui já na primeira volta ainda, vamos fechar a primeira volta agora Lembrando que eu ainda não usei a habilidade aqui de congelar o tempo, que é essa aqui ó Que fica meio lenta aqui, ajuda nas curvas, tá ligado? Tipo aqui assim ó, dá pra passar de boas Então em primeiro lugar com o carro nem tatuado hein Esse carro aqui tava na minha garagem velho Eu só comprei ele, coloquei um xenãozinho, pintei de vermelho Pintei as rodas de preto e já era mano, tô com turismo R aqui É meio open o carro, é, porque ele já é meio rapidinho de fábrica velho Mas os caras tão passando mal aí com nós, não alcança nem ferrando mano Mas se eu bater aqui eles me passam velho E tipo, eu não quero perder na última volta Então, ó, eu sei que usar essa aqui é apelão pra caramba velho Eu vou ficar usando essa aqui pra fazer curva mano Mas eu acho da hora, porque tipo, o GTA tem um limite de velocidade de 120 no painel dos carros Algum vai até 140 e tal Mas tipo, a maioria dos carros não passa de 120 mano E com essa habilidade aqui do Franklin, você consegue fazer o ponteiro chegar lá nos 200 cara Isso aqui é massa mano Aí tipo, as vezes olha lá, olha como sobe rápido a velocidade mano, é tipo um turbo no carro Ó, vamos colar o ponteiro, quer ver? Deixa eu só prestar atenção aqui na estrada Beleza, não tem ninguém Ó, vamos colar o ponteiro, já tá em 180 Isso o carro não ia fazer de jeito nenhum, ó lá Colou em 200 mano Agora você tira que o carro fica muito rápido mano Isso aqui eu acho zica dessa habilidade do Franklin, velho Acho que, se pá, é a melhor habilidade entre os três personagens, velho Porque tipo, a do Trevor você consegue ficar imortal A do Michael você congera o tempo pra atirar Mas a do Franklin, velho, dá muita vantagem corrida e fuga da polícia, mano Mas, cara, massa demais, mano Já vamos acabar a corrida aqui, que a linha de chegada já é logo ali embaixo, galera Eita, caraca, nossa, ai, caraca, passei Bom, galera, o vídeo foi esse, desculpa por faltar vídeo Como eu já disse, minha internet não tá prestando direito Eu vou manter uma frequência no canal, isso é promessa Mano, em 2017, eu prometo, velho 2017, vamos chegar a 1K, velho Nós vamos chegar em 1K em 2017, mano Só vamos, velho Lembrando, galera, esse vídeo foi bem improvisado Se você gostou e puder deixar seu like Deixa o like, galera Esse vídeo aqui, eu sei que não vai repercutir muito Porque, tipo, é no modo história e tal Mas, na moral, galera Se vocês puderem apoiar aí a nós, hein Valeu, falou e fui